Após morte de influencer, Tainara Og relata complicações em lipoaspiração. Emocionada, a influenciadora fez desabafo sobre período internado em uma outia pós-cirurgia. Gente, faz um tempinho aqui que eu tô tentando fazer esse vídeo, porque vocês viram o que aconteceu, né? Um caso trágico, muito revoltante, que aconteceu com uma influenciadora de 26 anos, a Liliane, que infelizmente faleceu por conta de complicações de uma lipoaspiração que ela fez. E isso mexeu muito comigo, eu fico muito mal e tornou ainda maior a necessidade de vir aqui compartilhar algo com vocês que eu sempre tive vontade de falar, conversar sobre, mas não tinha a coragem, tinha um pouco de receio e de vergonha. Mas hoje, realmente, eu tenho que vir aqui contar sobre isso. Eu sei que eu, apesar de atender muitos padrões de beleza, também sinto uma pressão estética muito grande sobre mim, então eu tenho dificuldade de aceitar algumas coisas, tenho minhas inseguranças, minhas insatisfações com o corpo. E ano passado, né, março de 2020, eu decidi fazer uma lipoaspiração. E o que é que acontece? A gente sabe que um procedimento com uma lipo é extremamente invasivo, então a gente deve procurar um profissional que a gente conheça o trabalho, que passe segurança pra gente, que a gente confie. Só que eu não fui por esse caminho. Eu acho que de tanto ver no Instagram, eu decidi por fazer aquela técnica famosa que várias influenciadoras, blogueiras estavam fazendo. E na época, por eu conhecer uma pessoa que tinha feito, tinha dado tudo ok pra ela, eu, ah, pra mim vai dar tudo ok também. Então, em vez de eu fazer, sei lá, com alguém que eu já conheço, mas não faz essa técnica, eu vou apostar em alguém que eu não conheço, mas vai me entregar essa técnica aí. Eu vejo aqui o antes e depois, eu acho que vai ficar legal e vai dar certo em mim. Na época me ofereceram permuta, mas não aceitei, decidi fazer pagando, porque eu sei que a internet amplia essa pressão estética nas pessoas, tanto é que eu estava ali, né? E eu sei, eu já percebi o efeito que isso poderia causar nas pessoas que me seguem e tal. Sabe quando você vê muita gente fazendo a mesma coisa e você começa a achar, nossa, por que eu não faço em mim? Nossa, eu acho que eu preciso disso também. Nossa, é muito fácil, olha esse antes e depois, é como arrancar o dente. Então, eu preferi fazer pagando, que eu não me sentiria confortável, né? Divulgando algo que é tão invasivo. E também queria me colocar ali numa posição de cliente que pode exigir, pode reclamar, né? Então, me sentir mais segura dessa forma. Na época, eu fiz questão de pagar o melhor hospital, onde a pessoa atendia, pra eu me sentir segura com essa decisão, né? De estar ali com o profissional, que não era o que eu conhecia, mas era o que tinha a técnica que me seduziu, que eu queria ficar igual. Aí, o que que aconteceu? Fiz aí, em março do ano passado, fiz a cirurgia. Nesse dia, subi pro quarto. Quem passou lá pra conversar comigo foi o anestesista da equipe, não foi o cirurgião, porque é o cirurgião que passa pra te contar os detalhes da cirurgia, se teve alguma intercorrência, como é que foi, quanto tirou de cada canto ali, que lipou. E aí, não aconteceu essa conversa e, tipo, no primeiro dia lá com a equipe do hospital cuidando de mim, eles me faziam umas perguntas que eu não sabia, ao certo, responder, porque eu não tinha esses detalhes ainda do cirurgião. Aí, no dia seguinte, ele apareceu e ele viu que no dreno tava saindo muito sangue, sangue vermelho vivo. E aí, ele falou assim, ó, não vou te dar alta hoje, mas eu tô feliz porque eu tô te vendo corada, tu tá bem e tal. Sendo que eu não tava bem. Tanto é que, quando ele falou isso, todo mundo ficou se olhando, assim, as enfermeiras que estavam presentes, meus pais também que estavam comigo, minha irmã, todo mundo ficou sem entender nada. Aí, o que? Ele saiu. Falou isso, né, que não ia me dar alta, mas que eu tava bem, que eu tava corada, foi embora. Meus pais estavam presentes, a minha irmã Ludmila também. E sabe aquela inquietude de mãe? A minha mãe me vendo assim, ó, minha filha não tá bem. Ela tá pálida, ela tá desfalecida. E, de fato, eu tava com uma cor tão branca que eu tinha perdido esse delineado da boca. Parecia uma coisa só, uma pele só. Eu tava muito amarela. E o sangue do dreno, as enfermeiras tiravam. Quando a gente via, já tava cheio de novo. Então, aquilo não tava normal. A minha mãe, inquieta, foi lá falar com algum médico de plantão do hospital. Aí, levou até o quarto e lá eles viram. Gente, ela tem que ir pra UTI agora. Então, aí já bateu aquele medo. Gente, por que eu tenho que ir pra UTI? O que é que tá acontecendo? Porque você que é leigo, né, você já fica inseguro. Aí, todo mundo ficou tenso. Corre pra UTI, todo mundo tenso, nervoso, sem entender nada. Fiz lá o exame pra saber o motivo desse sangramento terno. O que é que tava saindo muito sangue. Corre pra fazer transfusão de sangue, recebi duas bolsas. E aí, tudo isso muito rápido, muito urgente. A gente sem entender nada. Aí, esses dias na UTI, gente, eu me senti muito mal, muito mal. Eram dias, assim, que eu não saía da cama. Nem pra fazer xixi, nem pra fazer as necessidades. Eu fazia tudo na cama. Não podia andar. Eu não conseguia dormir de tanta dor. E aí, mandaram um psicólogo lá pra mim. A família toda nervosa. E eu me sentindo muito mal por essa situação. Que eu me coloquei, coloquei minha família também. Porque meu pai passou mal. Então, eu tô aqui no dia que eu subi pro quarto. Que eu levei alta da UTI. Ele desceu pra emergência. Aí, minha irmã começou a ter os gatilhos, tris de ansiedade. Minha mãe passou mal também. Então, foi uma situação que eu nunca mais quero voltar praquilo. Primeiros dias na UTI, eu não podia sair da cama. Fazia todas as necessidades na cama. Mesmo com a ajuda de uma enfermeira. Tomar banho na cama também. Encher a cabeça. Sabe? Quando você tá extremamente vulnerável. E assim, eu sei que intercorrências acontecem. Mas o que mais me deixou na mão. E o que me deixou extremamente mal. Foi no dia que eu mais senti dor. Porque eu não conseguia dormir. Mesmo com muito remédio. Eu não conseguia dormir de dor. Eu não conseguia entrar em contato com o meu cirurgião. Sabe? Quando a pessoa marca muita cirurgia uma atrás da outra. Sai de uma já entre outra. Eu não acho isso correto. Tipo, eu não conseguia. Também a equipe lá do hospital não conseguia. Então, eu fiquei muito mal. E me sentindo culpada. E me vendo ali presa na cama. E, meu Deus, por que eu fiz isso comigo? E meus pais preocupados, né? Porque a gente... Da medicina, a gente já entende tudo diferente. Achando que vai acontecer o pior. Então, depois... Eu fiquei lá no hospital seis, sete dias. Sendo que a maior parte foi na UTI. Olhava assim. Gente, eu boazinha. Uma mulher adulta, informada. Eu me coloquei nessa situação. Família que toda vulnerável. Tensa por minha culpa. E eu ficava pensando assim. E se minha mãe não estivesse comigo? Se ela não tivesse tido a iniciativa de puxar alguém e falar... Olha, e brigar. Minha filha não tá bem. Ela tá muito pálida. E se eu não tivesse ido a tempo pra UTI? E se eu não tivesse recebido a transfusão de sangue a tempo? Gente, eu poderia ter partido por uma besteira, sabe? Então, isso mexeu muito com a minha cabeça. Foram meses horríveis. Porque minha recuperação, que já era difícil, foi mais lenta que o normal. Já que minha barriga ficou bem pontuda, assim, pro lado esquerdo. E, tipo, as pessoas fazem dez drenazes. Eu fiz mais de cinquenta. A minha recuperação coincidiu com o período de isolamento social. Então, tudo isso foi mexendo com a minha cabeça. Esse eu fiquei mal, me sentindo culpada, arrependida. Horrível. E a minha primeira crise de ansiedade foi por conta disso. Eu não sabia o que era uma crise de ansiedade. De repente, meu corpo todo durmente. Eu achando que eu não tava respirando e com aquele medo. Nossa, horrível, horrível. E todo dia acordava chorando. Às vezes eu chorava, eu nem entendi o porquê. Mexeu muito com a minha cabeça. E eu só fui melhorar mentalmente em agosto. Pra vocês verem como mexe não só com o físico, mas com a sua saúde mental. E hoje eu penso muito, né? Repenso muito sobre tudo que aconteceu. Especialmente pela forma como aconteceu. Como eu decidi as coisas. Teria feito com um profissional que eu já conhecia. Apesar dele não apoiar essa técnica. Em vez de confiar minha vida nas mãos de alguém que eu não conheço. Mas que fazia aquela técnica que me seduziu. Que eu achei lindo. Olhando as fotos. E na minha cabeça seria maravilhoso pra mim também. Enfim, eu faria tudo diferente. Teve um detalhe, depois de todo esse processo de recuperação. Que pra mim foi mais lento que o normal. Se viu ali a necessidade de fazer um reparo. Então eu teria que fazer depois de um ano. E eu não tenho essa coragem. Pelo menos com essa equipe. Não confio mais. Hoje eu tive essa vontade de compartilhar essa minha experiência com vocês. Porque cirurgia plástica é um assunto muito sério. Não pode ser demonizado. Mas também não pode ser tratado como algo que é pouco invasivo e simples. Não é. Os riscos de fato são muito altos. Então depois dessa experiência. Se eu puder aconselhar aqui. Antes de decidir qualquer coisa. Pesquise bem. Procure um profissional qualificado. Não se deixe levar por publicidade. Por preço barato. Você tem que tirar todas as suas dúvidas. Conversar muito com o seu médico. Até de fato sentir a segurança. Pra poder tomar uma decisão. E do lado de cá. Enquanto influenciador. Ter transparência. Honestidade na comunicação desses procedimentos. Ainda mais quando se trata de um procedimento que é muito invasivo. Tem que comunicar o que é. Quais são os riscos. Porque de fato não é uma coisa simples. Pra encerrar. Mais uma vez. Meu sentimento de solidariedade com a família da Liliane. Isso tudo que aconteceu é muito triste. Mexe muito comigo. A gente sabe que são vários casos. Que acontecem. Por complicações de uma cirurgia plástica. A gente precisa tratar esse assunto com seriedade. E eu peço até desculpas por ter levado todo esse tempo. Pra finalmente ter tido a coragem de vir aqui. Compartilhar minha experiência. Por muito tempo eu tive receio de contar isso. Até mesmo vergonha por me achar uma mulher adulta. Com acesso a informação. E ter me colocado numa situação dessa. Então é algo que pra mim é terrível lembrar. Mas que sirva de alerta pra gente tratar esse assunto. Com a seriedade que esse assunto requer. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe.